A notícia mais desejada e aguardada por toda a família são os novos tempos que trazem meios diferentes de anunciar e celebrar uma gravidez. É que a pandemia do novo coronavírus chegou inesperadamente e mudou tudo de lugar. A doença, que preocupa o mundo e ainda está sendo estudada, parece não ter impedido a realização do sonho de muitas mulheres, a maternidade. Os casais estão ficando mais em casa, mais juntos. Eu acho que nós vamos ter em fevereiro, março do ano que vem, um baby boom mesmo. Um monte de bebês da pandemia, se Deus quiser. Ali na média de fevereiro, março e abril. Março então está um negócio assim, inacreditável. O número de bebês que vão nascer em março está assim, gigantesco. A Luíse sabe muito bem o que é respeitar o isolamento e a importância dele. Em março, quando a pandemia fechou cidades no Brasil, a enfermeira descobriu que estava grávida de três meses. E como trabalha em um hospital que atende pacientes contaminados, foi afastada do serviço. Mesmo tendo os cuidados com o uso de EPI e tudo, a gente sabe do risco de contaminação. Então, quando eu descobri no começo, eu pensei assim, será se eu me contaminei? E o meu filho, como que está? O meu bebê. Desde então, Luísa está em casa. Aos oito meses de gestação, tudo mudou na rotina dela. Muda uma rotina na vida da gente, né? A minha rotina de serviço, de academia, de fazer as coisas, de sair, ela mudou praticamente tudo. A minha rotina é ficar em casa. Às vezes eu saio, assim, para ir no mercado ou comprar as coisas para o bebê, no enxoval, poucas horas, muito rápido, assim, e já volto para casa. Tantas mudanças acabaram afetando o psicológico da enfermeira, que se viu chorando muitas vezes com as incertezas do futuro. Foi aí que o marido entrou em ação. Djalma é professor de educação física e montou dentro de casa uma pequena academia para que a esposa pudesse se exercitar e melhorar o astral. Eu tive que adaptar praticamente tudo para ela. A parte de cardio, a parte de exercícios resistidos, né? Utilizando, como eu havia falado antes, um material não convencional. E a adaptação foi boa, até porque isso vai muito da disciplina dela e principalmente quando é orientado em relação à gestação, ao cuidado também do bebê, é importante também essa parte de quais são os exercícios ideais dentro de uma rotina alimentar também voltada para a atividade física que ela realmente precisa. Para muitas grávidas, não tem sido fácil lidar com os desafios de uma gestação, sendo ela planejada ou não em meio a uma pandemia. Os sonhos de reunir a família e os amigos, por exemplo, tiveram que ser suspensos. Sair de casa só se realmente essencial. Foi justamente nesse período que ganhou força um outro pré-natal, tão importante quanto o psicológico. É um pré-natal que vai complementar o pré-natal médico, né? Então, na verdade, a gente entende o quê? Que essa mulher, no período gestacional, o ideal seria que ela tivesse um acompanhamento multidisciplinar. A gente está dando enfoque aqui ao pré-natal psicológico, mas o interessante seria que ela fosse assistida também por um fisioterapeuta, um profissionista, né? E no caso da preservação da saúde mental, entraria o psicólogo com esse acompanhamento. As famílias são muito importantes nesse ponto. Elas têm que ficar atentas aos sinais de tristeza ou depressão. Quando ela sinaliza, ela precisa ser acolhida, né? Ela precisa ser validada, confirmada e ali mostrar-se presente da forma que fizer sentido pra ela. O pilates é uma boa opção para quem ainda pode sair de casa com todos os cuidados, é claro. A atividade física, além de ajudar a manter o corpo ativo, proporciona uma troca de experiências. Eu acho que essa é a parte que não tem preço. Essa é a parte riquíssima que todas as gestantes que participam do grupo, principalmente aquelas que entram no começo da gestação e passam aqui comigo seis, sete meses da vida delas, compartilhando essa fase tão rica, é que torna a atividade diferenciada. A Carolina faz pilates para aliviar as dores que o trabalho em casa tem causado. Ela é professora e, por conta das aulas virtuais, tem ficado muitas horas sentada na frente do computador. A atividade física tem ajudado, mas quem agradece é o emocional. Além de todas as vantagens no físico, o emocional pra mim faz a grande diferença. Eu gosto muito da socialização que aqui nós temos, de conversar com uma outra colega, de conversar com uma professora que já tem experiência nessa área, que acaba sendo um momento de acolhida pra nós nesse período. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto